Música Já que desenvolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Aproveitando a vida Dos novos amigos Vindo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar ou dar poucas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar virar minha paz Mudar telefone, visita de paz Mas esqueça-me se for capaz Música 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 Música